...deve voltar um pouquinho mais pra tentar abastecer os homens de frente, principalmente o André que vai parar. O Corinthians tem a falta, o Bruno Henrique está na bola, dá uma ameaçadinha. E agora lança, buscando a cabeça do Judo Guerreiro, o goleiro sai o gol, bola vai entrando! Gol do Corinthians! Luciano, na marca de 36 minutos, o Corinthians amplia, numa falha incrível do Boronavito, saiu mal demais, o Guerreiro tocou de cabeça e o Luciano estava com o gol aberto, foi só a currar! Trinta e sete agora, segundo tempo, Luciano, dois a zero, o Corinthians!